Música As ações dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher continuam no próximo domingo. O repórter Vinícius Almeida traz mais informações. Isso mesmo, Jéssica. Neste domingo acontece a campanha do Laço Branco na feirinha da JK a partir das 9 horas da manhã. Ela convida os feirantes a usarem roupas nas cores branco e laranja e a enfeitarem suas barracas com as mesmas cores, simbolizando a luta pelo fim da violência contra a mulher. Essa mobilização faz parte das ações dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, campanha que acontece em mais de 130 países e teve início em Foz do Iguaçu no dia 21 de novembro e segue até o dia 9 de dezembro. Para quem quiser saber mais sobre a campanha ou participar pode acessar a página no Facebook do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Vinícius Almeida para o UDC Notícias. O momento mais esperado da campanha de Natal dos Correios ocorreu na manhã desta sexta-feira. Os presentes arrecadados através das cartinhas adotadas foram entregues às crianças por ninguém menos que o Papai Noel. As crianças já começaram a receber os presentes de Natal aqui em Foz do Iguaçu. O Bom Velhinho chegou mais cedo e fez a felicidade de mais de 150 crianças. Esta campanha é realizada há 27 anos e neste ano mais de 2 mil crianças vão receber os presentes do Bom Velhinho. Este ano a gente se atrasou um pouco, foi um pouquinho menos que o ano passado, mas assim mesmo vem ser atendida 2.845 crianças. O que a gente leva? A gente leva para a criança o que um padrinho pode adotar, não um presente exagerado. É uma bola, uma boneca, um carrinho. Tem aqueles que pedem material escolar, mas a ideia é levar um presente para a criança, um brinquedo para ela para o Natal. Para que ela tenha no espírito do Natal uma alegria, esperando o menino Jesus com alegria com seu presente de Natal. A ação é realizada pelos Correios, com a contribuição de outras instituições e padrinhos que adotam as cartinhas. A entrega dos presentes é um momento de diversão e muito carinho. Isso é fundamental para essas crianças terem o carinho, receberem um abraço, um sorriso, nesse mês que é tão especial devido ao Natal. Então elas ficam aguardando o ano todo, nós também ficamos aguardando o ano todo por esse dia, que é um dia de realmente você lavar a alma, você renovar as esperanças para que a gente consiga ter um mundo melhor, uma cidade melhor. E para mim é uma emoção muito legal, é muito grande essa emoção de estar aqui. É um dia muito especial, também nós esperamos, eu e o outro Papai Noel, nós esperamos também muito por esse dia. E é um dia tão querido que a gente recebe abraços gostosos, sorrisos verdadeiros, então é muito legal esse dia de hoje. Sexta-feira é dia de conferir a nossa agenda cultural e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer neste fim de semana. Nesta sexta-feira, no Zeppelin Old Bar, Cássia Ehler, Tributo, sobe ao palco com o evento Sabotagem. Neste mesmo dia, na ONU Music Hall, acontecerá a Festa das Patroas. Já no sábado, Flávio Rony e Gabriel Esmanioto sobem ao palco da Woods com o evento The End, hashtag Partiu Férias. Os filmes que continuam em cartaz nos cinemas da cidade são As Aventuras de Animais Fantásticos e Onde Habitam E Doutor Estranho Eu não posso fazer isso. Não há outra maneira. Eu passei tantos anos... ...peerando através do tempo. ...se procurando... ...por você. A animação de Trolls... A ficção de A Chegada... A ficção de A Chegada... O suspense de O Quarto dos Esquecidos... 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 E a ação de Jack Richard 2... A grande estreia da semana é a ação de Anjos da Noite, Guerras de Sangue. O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Obrigada, boa noite a todos e bom fim de semana. Música 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 Música